Música Mudamos de assunto para conhecer agora a história incrível de um fotógrafo gaúcho que é cego. Isso mesmo, Valdir da Silva fez da deficiência uma nova forma de encarar o mundo. Hoje o profissional é convidado para palestras e realiza exposições fotográficas. Num painel do Shopping Canoas estão fotografias de paisagens e objetos da natureza. Elas têm uma descrição para deficientes visuais. É a exposição hashtag para cego ver. E o mais incrível dessa exposição é a pessoa que tirou as fotos. Se trata de um fotógrafo deficiente visual. Ele nos mostra outras formas de ver o mundo. Aos 24 anos, Valdir da Silva perdeu a visão em um acidente de trabalho. E foi na reabilitação que ele tomou uma decisão na vida. Era uma escolha, né? Ou eu seria mais um sanguessuga na sociedade, ou seria alguém com deficiência, né? E que faria diferença nessa sociedade, né? Eu optei por fazer a diferença. E o curso de fotografia foi um desafio que mudou a vida de Valdir, que passou a sentir o mundo de outra forma. O que me move hoje é o desafio de poder mostrar para as pessoas a minha capacidade, como pessoa com deficiência, né? De buscar o respeito, de buscar a minha inclusão na sociedade, através da arte, através da fotografia. E mostrar, né, para as pessoas, através das minhas palestras, das minhas exposições, que apesar da minha deficiência, eu tenho capacidade, sim, de ser incluído na sociedade, através da arte e da fotografia. Esse professor ficou surpreso quando soube que a exposição era de um fotógrafo deficiente visual. É difícil de acreditar num primeiro momento, né? Mas depois que você me falou, sim. Eu achei bem interessante até, né? Num primeiro momento, até mesmo porque é muito bonita as fotos. Valdir tem o apoio da esposa e da filha Vitória, de oito anos, que ajudam no olhar crítico. O fotógrafo explica como tira fotos da natureza. A natureza fala com a gente, é só a gente escutar. E com a perda da visão, eu consegui entender o que a natureza me passava e o que ela fala comigo. Que é através do perfume, através do som do vento batendo nas árvores. Um pôr do sol, por exemplo. Eu amo fotografar o pôr do sol do Guaíba, né? Eu sou apaixonado pelo pôr do sol no Guaíba. Eu me posiciono em direção ao sol e com o calor do sol, que vai diminuindo, eu vou clicando. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti